Esse é o melhor time que o Fluminense pode colocar em campo. Eu gosto mais do Marco Felipe. Ah, tá impedido. Toque? Toque de um dia. E vai começar a rolar? A gente te bateu na mão, Mali. O Fluminense abriu a defesa, cara, porra. A bola não saiu, né? Então não foi de quenteio. Olha só. Tinha ninguém com o Fluminense ali, o cara... Os caras que iam daltônico, não é possível. Porra. Ai, meu Deus. Sabia que tava difícil de aturar. Os caras tavam imprensando muito. Ai. Ai. Ué, coloquei a camisa da sorte agora. O Fluminense tá com o esquema totalmente errado. O Fluminense tá com o esquema totalmente errado. O gol pra se defender, pra garantir a diferença de gol. Mas a melhor defesa é o ataque, entendeu? Se o Fluminense ataca, o briga é eles a ficarem lá. Pressiona eles, mas o Fluminense não ataca. Tá esperando tomar um gol pra fazer mudança. Ai, vai ter um filho. Ai, vai pra Gabriel, Gabriel, pelo amor de Deus. Ai, vai pra Gabriel, 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 Gabriel. Ai, vai pra Gabriel, Gabriel. Ele só junta por baixo, porra. Ele só junta por baixo, que merda. Porra, rapaz. Não aprende a dar o totózinho por cima, rapaz. Porra, segunda vez que ele faz isso. Porra. Gente, é impressionante, impressionante. Novamente. Ah, meu Deus. Ai. Pênalti. Ih, o Saurino. O cara deu a bola errada ali no meio, entendeu? Deu com o cara de branco. Tá entendendo? O Fluminense tá muito ruim de passe, muito ruim. É o cartão. E eu te cheguei nessa aí. O que? É, Manilete. É, porra. E o que não fez o gol? Vai sair pela babaquice. Como fez o gol, sai fora. É pela babaquice. É porque foi... É porque foi o... Cris. Tira, Cris. Tira. Ai, tira nada. Pega o fogo. Pega o fogo. Montão de cara do Fluminense, cara. Tira sozinho com as... Ah, Manilete. Paga pelo erro, né, Manilete? Paga pelo erro. O Abel entrou errado em campo, tá entendendo? Então pra se defender, pra segurar um 3x1. Corra. É ridículo. Entendendo? Ridículo. E Vinda entrou com o melhor time que podia ter entrado, mas falou pra eles, defende. Todo mundo sabe, cara. Que a melhor defesa é o ataque, pô. Não sei. Chamou o time pra cá. O Abelão perdeu esse jogo. O treinador nenhum do Fluminense sabe disso. Ah, meu Deus do céu. Ah, querendo adivinhar, Fábio? Porra. O que você passa ali? Eu queria adivinhar o Marcos Felipe. Ah, meu Deus do céu. Caramba. Vão, 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 vão. O cara defendeu. Não sei. Eu vi. Ah, eu tô adivinhar de novo, meu Deus do céu. Marcos Felipe também faz isso. Isso aí o Marcos Felipe faz, pô. O que é? Ah, você tá pagatando aquele jogo que teve? É, é, é. É igualzinho. Eu sou, mas. Dançou. Dançou. Meia altura, meu irmão. Olha lá, meia altura. É onde o goleiro gosta, meu irmão. Ah, tá dando lá pra pegar. Você pode adivinhar de novo, Fábio, pô. Porra, puta que pariu. Essa porra desse Abel é técnico, é um cacetão de tempo, não aprende, pô. Botar time na defesa pra garantir resultado. Perder assim, pô, pô. O rapaz falou certo. Não foi nem tanto pelo médico. Eu não tô falando dos pênaltis no jogo. Não foi nem pelo médico deles. Foi o demérito do Fluminense, que ficou ali na defesa chamando o adversário. Não foi nem pelo médico. Obrigado.